Olá, eu sou o Victor Cava, streamer e caster de Legends of Hunterra, e hoje nós vamos falar sobre como definir a sua melhor mão inicial. Uma das principais qualidades de um bom jogador de Legends of Hunterra é fazer um bom mulligan e definir as melhores cartas para sua mão inicial. Eu sei que o termo mulligan não existe oficialmente no Legends of Hunterra, mas ele já está presente nos card games há muito tempo, e ele vem do golfe, o que significa ter uma segunda oportunidade de realizar determinada ação. No final das contas, o objetivo final é diminuir fatores relacionados à sorte dentro do jogo. E aí que está, ao reduzir esse fator sorte, removendo as piores cartas e procurando as melhores cartas para uma partida, você ganha uma vantagem que é muito grande e que vai fazer com que o jogo se torne muito mais técnico do que aleatório, apesar de ser um jogo de cartas e ter essa variância. E esse vídeo, inclusive, está dividido em quatro partes que criam o contexto necessário para a sua tomada de decisão. A primeira consideração que você deve fazer é olhar para si. Isso significa que você deve entender as cartas do seu baralho e entender qual a sua estratégia para que você possa definir quais são as melhores cartas e a fazer com que você alcance esse objetivo. Entenda bem as cartas-chave do seu baralho e saiba o que vai funcionar no começo do jogo. Se você está jogando com um deck mid-range e você tem uma fiora na sua mão inicial, você pode provavelmente querer procurar cartas como a Protetora Siária, os chefes de guerra, talvez para que futuramente você baixe um porta-estandarte da vanguarda que seja realmente grande. Também é muito provável que na sua mão inicial você queira se livrar de cartas que custam muito mais alto, como uma Cítria, como um golpe orquestrado ou um julgamento. Mas como eu disse, isso depende de contra quem você está jogando e por isso a gente segue para a nossa segunda parte, a nossa segunda consideração. Olhe para o outro. Embora você não seja obrigado a saber de cor todas as cartas do deck de um adversário, sempre que uma partida começa você tem acesso a duas informações relevantes. Quais as regiões que o seu adversário está usando e quais os campeões que o seu adversário está usando. Baseado nisso, com experiência, você vai começar a absorver quais os arquétipos e quais as cartas mais comuns destas estratégias. E baseado nisso, você vai entender qual o plano de jogo do seu adversário. Você não precisa se preocupar porque isso é uma qualidade que vem com o tempo e com a prática. E ela é uma qualidade que deve ser continuamente desenvolvida. Principalmente porque basicamente o meta muda a cada dois meses com o lançamento de novas expansões no Legends of Runeterra. Imagine que você escolheu jogar de monstros marinhos com Ilhas das Sombras e Águas de Sentina. E encontrou na fila ranqueada um oponente de Noxus e Piltuverizal. Que a gente conhece como uma das combinações de regiões que costumam ser muito agressivas. Você provavelmente vai querer ter na sua mão inicial cartas como Banquete Cruel, Flor e Morta Errante. E unidades que entrem no jogo rapidamente para que você possa fazer frente a todas essas unidades pequenas que os decks agressivos costumam colocar no início do jogo. Lembre-se da aula de agro em que a gente comentou que esse tipo de deck costuma estabelecer uma vantagem por tempo. E você quer, neste caso específico, atrasar o jogo até que você consiga entrar nas profundezas. E com isso, entendendo o seu plano de jogo e entendendo o plano de jogo do adversário, a gente vai para a consideração de número 3. Trace o seu plano de jogo. Toda vez que você receber uma mão de abertura, uma mão inicial, você deve começar a, dentro da sua cabeça, estabelecer um jogo imaginário e o que aconteceria nessas primeiras rodadas. Então, se o jogo está lhe apresentando algumas unidades de custo 1, 2 e 3, talvez você já estabeleça. Ah, eu vou abrir, por exemplo, baixando um Azoi na rodada de número 1 e uma Cabra da Montanha na rodada de número 2. Mas, você deve levar em consideração também o que seu adversário pode fazer. É muito comum, numa matchup entre dois decks de Israel Draven, por exemplo, você não quer fazer um Balisco Bô na rodada de número 2. Porque, enquanto você gasta duas manas, o seu adversário vai ter três e ele vai poder fazer um Raio Termogênico que leva o seu Balisco Bô ao mesmo tempo em que amplia o Improbulador Trivolt dele e começa a corrida que realmente importa nesse confronto. A quarta consideração que eu gostaria que vocês fizessem é que, no final das contas, tudo depende. Vai depender do seu deck, vai depender do deck do adversário e vai depender do plano de jogo que você está pensando estabelecer contra ele e que o seu adversário provavelmente pensa em estabelecer contra você. No final das contas, você precisa praticar bastante para entender quais as cartas mais importantes do confronto e por que elas impactam positivamente ou negativamente durante ele. Mas a gente ainda tem alguns detalhes adicionais que vão ser abordados aqui pelo nosso especialista. Então, com isso, eu chamo Sudrakon. Oi, eu sou o Sudrakon e eu vou falar sobre outros aspectos que você tem que levar em consideração na hora de tomar a decisão do Mulligan. A primeira é considerar o combo ou uma carta é na sua municiel, levando em consideração as outras cartas que você já tem na sua mão. Digamos, por exemplo, que eu esteja jogando com o deck de Renekton e Sejuani contra o deck de Trandal e Lissandra. A carta Exploradora das Ruínas é uma carta do deck de Renekton e Sejuani muito forte contra o deck de Trandal e Lissandra. Ela tem muito ataque, ela tem sobrepujar e, mais importante do que isso, ela tem escudo de feitiço. O deck de Trandal e Lissandra tem poucas unidades e muitos feitiços, então é muito difícil de ele conseguir remover a Exploradora de Ruínas. Acontece que, jogando com o deck de Renekton e Sejuani, eu tenho que, primeiro, usar a unidade de custo baixo, pra depois, no turno 5, 6, conseguir usar unidades grandes, com muito ataque, pra conseguir, assim, finalizar o jogo. Então, se eu tenho a Exploradora de Ruínas na minha municiel, juntamente com outras cartas de custo muito alto, como o Furo de Batalha e a própria Sejuani, eu provavelmente vou querer mandar todas essas cartas de volta pro meu deck na esperança de comprar cartas de custo baixo. Já se eu já tenho cartas de custo baixo na minha mão, como Guerreira Impiedosa e Caçador Implacável, eu posso, então, ficar com todas essas cartas na minha mão, já que eu sei que eu vou conseguir executar o meu plano de jogo, utilizar a unidade de custo baixo, colocar pressão no meu oponente, exigir que ele utilize recursos pra remover as unidades de custo baixo, pra, então, no turno 5, usar a Exploradora de Ruínas e ajudar a finalizar o jogo. Outro aspecto muito importante e não muito discutido é prestar atenção em que turno eu vou fazer o meu ataque. Por exemplo, digamos que eu esteja jogando com um deck de Miss Fortune e Gangplank, de Noxus e Águas de Sentina, que é um deck bastante agressivo, não é um deck agro, e eu esteja com a Miss Fortune na minha mão. Se eu estou atacando no turno 1, eu vou atacar também no turno 3. E a Miss Fortune custa 3 de mana. Isso significa que eu consigo desenvolver um campo nos turnos 1 e 2, jogar a Miss Fortune no turno 3, e fazer um ataque muito forte, em que o oponente terá dificuldade de fazer um bloqueio muito bom pra ele. Nesse caso, se eu estiver atacando nos turnos ímpares, a Miss Fortune é uma carta muito mais forte na minha mão do que se eu estiver atacando nos turnos pares. E, ao mesmo tempo, existe uma jogada que eu posso fazer se eu estiver atacando nos turnos pares, que é jogar a unidade de custo 1 no turno 1, jogar duas unidades de custo 1 no turno 2, então eu tenho três unidades no turno 2, e simplesmente atacar meu oponente. Esta é uma ótima jogada, só que eu só consigo fazer isso se eu estiver atacando nos turnos pares. Então, eu vou ser muito mais propenso a devolver a Miss Fortune pro meu deck, pra tentar ter no meu campo, no turno 2, três unidades de custo 1 e fazer um ataque muito forte, do que ficar com ela na minha mão e ter uma decisão difícil no turno 4. Então, a minha decisão de ficar com a minha Miss Fortune na minha mão inicial, ou jogar ela de volta pro deck, depende muito mais se eu estou atacando nos turnos pares ou nos turnos ímpares, do que contra qual deck eu estou jogando. E é isso, a minha participação acaba por aqui, e até a próxima! Com isso, nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse módulo básico, e até a semana que vem, com mais uma aula. Valeu!